Cara, eu confesso que minha relação com o futebol foi mudando muito ao longo dos anos, né? E uma das paradas que eu mais gosto hoje é entender cientificamente o jogo, entender as mudanças de posição, entender como o jogador influencia no jogo, como o jogador influencia no time adversário. E esse jogo contra o Santos, ele tinha uma boa notícia que eu confesso que eu não estava nem esperando, eu não tinha lido a informação, não tinha me ligado, não sei, que o Vitor Roque, ele foi liberado para estar nesse jogo contra o Santos, né? E muita gente gosta do Vitor Roque, muita gente apoia o Vitor Roque, muita gente pede mais minutagem para o Vitor Roque, mas a minha intenção nesse vídeo é explicar especificamente nesse jogo contra o Santos porque o Vitor Roque, ele vai ser fundamental, espero que o Filipão, ele pense parecido, porque, assim, acho que a necessidade do Vitor Roque, ela é muito importante em três fatores que eu vou explicar com o campeão tático, com toda a análise e tudo mais, então deixa o like, se inscreve no canal, conto com a moral de vocês, vou pedir também para quem quiser deixar um piquezinho aí, o pique está na tela, show de bola, mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores, United Gym, Evolution Pisos e KT, show de bola? Rapaziada, é o seguinte, o Vitor Roque, ele pode ser ponta esquerda, o Vitor Roque, ele pode ser centroavante, o Vitor Roque pode ser ponta direita, inclusive, o bom momento do Vitor Roque no Cruzeiro foi muito a partir desse lado direito onde ele virou o dono da posição, teve um jogo contra o Atlético Mineiro que ele deu um calor absurdo na Arana e tudo mais. A gente não tem o Canóbio, que é o nosso ponta direita, então o que que eu imaginei? Putz, com o Canóbio convocado, quem vai ter sequência? O Vitor Roque. Parada que o Vitor Roque foi convocado para a Seleção Brasileira, vai jogar esse jogo contra o Santos aí, mas vai ficar basicamente os mesmos jogos que o Canóbio ficar fora, o Vitor Roque vai ficar. Então, acho que já é um argumento para você escalar o Vitor Roque, você não vai ter o Vitor Roque nessa sequência, dar uma poupada no Pedro Rocha, dar uma minutagem para o garoto, que garantiu o nosso último resultado, né? O Vitor Roque, ele tem muita qualidade, tem drible, tem mudança de direção, tem um contra um, é um jogador muito direto, gosto de jogadores assim, que eles são predestinados na busca do gol, sabe? Então, a gente vai tentar mostrar para vocês a porquê o Vitor Roque tem que se titular, a importância do Vitor Roque nesse jogo contra o Santos. Fiquem até o final, porque, praticamente, é muito legal toda essa explicação, sabe? Um dos principais destaques do Santos na temporada é esse mocinho aqui, tal de Lucas Pires, lateral esquerdo, que o Atlético até já teve de olho. O Lucas Pires é um lateral muito agudo, muito, muito, muito agudo. Ele chega na fase ofensiva do Santos a todo momento. O Santos costuma ter essa movimentação. O Rúlio vem para dentro e deixa o corredor com o Lucas Pires. Costuma o lateral acompanhar o Rúlio e o ponto adversário ficar com o Lucas Pires. Qual é a alternativa se a gente não for escalar o Vitor Roque? Pedro Rocha. O que o Pedro Rocha não tem e seria um problema a partir do momento que a gente vai enfrentar esse lado esquerdo? Porque a gente tem um lado esquerdo muito forte, mas o Santos também tem um lado esquerdo muito forte. Recomposição. O Pedro Rocha, ele não é um cara tão potente fisicamente para fazer essa recomposição e o Pedro Rocha, ele não tem esses defense skills, podemos dizer assim, para fazer esse acompanhamento do Lucas Pires. Então, o que vai gerar se tiver o Pedro Rocha? Supondo que esse aqui é o Pedro Rocha. Vai gerar um 2 contra 1, sabe? Se o Hugo Moura vier a recompor aqui o Rúlio, o Sandro avança e vai ter um espaço no meio. Então, você vai descompensar defensivamente a partir do momento que seu extremo não acompanha e gera um 2 contra 2. No mínimo, o que tem que acontecer é um 2 contra 2. Se o Santos tiver uma vantagem ali, pela temporada que vem fazendo de recorde de assistência e tudo mais, o Lucas Pires vai deitar, sabe? Então, acho que é o primeiro argumento. Para você não desequilibrar defensivamente o time, você precisa ter o Lucas Pires bem marcado pelo Vitor Rocha. Aí, supondo, beleza, a gente conseguiu convencer o Filipão que o Vitor Rocha é titular, show de bola, o Lucas Pires avança muito. Mas até no momento que o Lucas Pires avançar e ser essa peça, esse ponto agudo, esse cara que chega a todo momento na frente, ele vai repensar o seguinte, cara, se eu avançar muito, eu posso ter esse moleque aqui nas minhas costas. Se fosse o Pedro Rocha, se eu avançar muito, eu vou ter um cara aqui que não tem tanta velocidade, eu vou ter tempo suficiente de recompor essa linha defensiva. Então, a própria escalação do Vitor Rocha, se o Vitor Rocha fazia nada, vai gerar um grau de atenção, tanto no Fabio Ambustos, que é o técnico do Santos, quanto no próprio Lucas Pires, tanto no próprio jogador, de não avançar tanto. E se você não avança tanto, o que acontece? Você deixa o Rúlio mais sozinho, sabe? E o Sandro pode encostar aqui, mas você vai ter um duelo volante com volante, e o Rúlio vai ter esse duelo direto com o Kelvin. Você pode até ter um avanço aqui do Lucas Pires, mas como a gente mostrou, vai ser acompanhado e vai ser um avanço mais tímido. E o Rúlio não é um cara tão habilidoso. O Rúlio, eu acho ele muito funcional, mas ele não é muito habilidoso. Então, acho que o Kelvin vai conseguir dar conta do Rúlio de uma maneira ou de outra. Então, a gente já mostrou a parte da importância do Vitor Roque na fase defensiva. Agora a gente vai mostrar a importância do Vitor Roque na fase ofensiva, beleza? Seguinte, rapaziada, obviamente você vai ter um cara aqui que pode trazer o jogo pra dentro, pode trazer o jogo pra fora, pode bagunçar o Lucas Pires. A gente pode gerar um 2 contra 1 no Lucas Pires, que não marca tão bem, e o Rúlio também não é esse cara de tanta recomposição. É até um cara dedicado, mas não tem tanto cacoite defensivo. Então, a gente pode fazer o que o Santos explora muito e conseguiu fazer, inclusive contra o Palmeiras, algumas vezes nas ultrapassagens do Lucas Pires. E esse 2 contra 1, a gente pode fazer contra eles, porque o Kelvin tem esse intuito de sempre chegar também forte ofensivamente. Acho que você pode ter um bom diálogo dos dois, um bom entendimento dos dois. O próprio Terence caindo aqui pelo lado direito pra tabelar com o Vitor Roque, eu acho interessante. Mas a gente vai entrar em outro jogador, algo que garantiu a vitória nossa contra o Cuiabá, que é o Pablo. O Pablo, ele vem se destacando pela dedicação, pela maneira que ele se comporta nos jogos e tudo mais. E o Pablo, ele vem se movimentando muito, sabe? O Pablo, ele vem se movimentando muito. O gol contra o Cuiabá, o que que acontece? O Pablo, ele se movimenta. Em vários momentos, o Pablo busca essa movimentação e você não tem essa área preenchida. O Pedro Rocha contra o Cuiabá, ele não se mostrou capaz de preencher essa área. Ah, Tiago, mas e o gol contra o Caracas do Pedro Rocha, onde ele tabela com o Pablo e agride a área? Beleza, você tem a movimentação, mas de qualquer maneira, você não tem aquela área com o jogador pra defesa, já fica atento e até mesmo prender essa defesa, sabe? Então, supondo que o Pablo, ele saia pra flutuar. O que que pode acontecer? Por exemplo, um bau irmão pode ocupar esse espaço, o Pablo vem aqui pro lado direito como foi no gol contra o Cuiabá, e quem atacarem? O Vitor Rocha, porque o Vitor Rocha, ele tem toda uma base de centroavante, sabe? Então, você vai ter sua área preenchida, você vai ter uma referência pro Pablo, que permite o Pablo sair e que permite a área não ficar vazia, sabe? Até pensando no bau irmão aqui mesmo. O Vitor Rocha, pô, contra o Cuiabá, ele sustenta contra três marcadores. Contra o Ceará, ele já tinha feito uma partida muito capaz de sustentar a marcação, sustentar a pressão do Gabriel Lacerda. Então, acho que contra uma zaga do Santos não vai ser algo tão novo pro Vitor Rocha, sabe? Então, como eu falei, a gente tá falando de um moleque, de uma estrela absurda, um moleque que decidiu seu primeiro jogo de Série A outro dia, então tá extremamente motivado. Imagina a cabeça do Vitor Rocha querendo jogar, cara. Jogar numa areana cheia, jogar numa areana lotada. Pô, tá maluco, ele deve tá empolgadíssimo, sabe? E a gente tá falando de um jogador que defensivamente contribui, bota uma pulga atrás da orelha, no melhor jogador do Santos, que eu acho que vem sendo sim o Lucas Pires, que é uma flecha, e ainda permite alguns mecanismos ofensivos bem interessantes. Então, assim, o Pedro Rocha, eu quero que o Pedro Rocha permaneça, eu quero que o Pedro Rocha permaneça. Acho importante o Pedro Rocha permanecer até o fim da temporada. Mas quando você tem Coelho de um lado e Vitor Rocha do outro, ainda mais pra um time que constrói de fora pra dentro, o Atlético, desde a saída de bola, ele busca uma jogada no lado do campo pra trazer a bola pra dentro e buscar a finalização, seja de um Teran, seja de um Pablo, seja de um Cristo, sabe? Então, quando você tem essa força pelo lado, essa habilidade, esse um contra um, essa potência de incomodar a vida dos seus laterais, eu não dispensaria, sabe? Ah, Thiago, mas não seria importante também você deixar o Vitor Rocha no banco pensando em ter uma alternativa pra segunda etapa? Seria. Acho que faz muito sentido esse tipo de análise também, sabe? O jogo tem 90 minutos, os 45 minutos iniciais são tão importantes quanto os 45 minutos finais, mas eu acho que o jogo é decidido no detalhe e muitos detalhes influenciam ali na escalação do Vitor Rocha, sabe? E é um jogador que pode ser titular, acho que a idade não atrapalha tanto, ainda mais quando você não tem uma peça importante quanto o Canobi. Além disso, vai ser um jogo equilibrado. Eu não acho que o Atlético vai amassar o Santos, pelo menos não é minha previsão. E quando você tem uma individualidade tão forte quanto o Vitor Rocha, eu não dispensaria, sabe? No Campeonato Brasileiro, tão equilibradas as individualidades, elas são essenciais. Valeu, rapaziada? Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau.